Aqui na Arte Assim, eles matam o boi, mostram o couro e o Shop Tour vem mostrar pra vocês os sapatos lindíssimos que eles fazem com preço inacreditável. Tem os sociais, tem os drives, você quer começar por onde? Por aqui? Então vamos lá. Começar por esses modelos aqui, esse aqui é o College Feminino, por legítimo, vários modelos pra vocês escolherem R$16,00. Aqui embaixo tem os drives, que tem esse modelo de solado aqui, inclusive tem vários modelos, tem com lacinho, sem lacinho, tem com franjinha, sem franjinha. E tem esse outro modelo aqui de solado, olha, solado Amazonas, tá? Primeira qualidade, R$16,00 um drive desse daqui. Inclusive tem o drive infantil também, olha, os tamanhos menores tem aqui, tá? Pelo mesmo preço, R$16,00 eu paro também. Esse Cider aqui, olha, solado Amazonas também, qualidade excelente, várias cores pra você escolher, R$16,00. Esse Cider aqui tá numa promoção, se você levar dois pares, você paga R$30,00, tá? Economiza aí alguns reais. Vem aqui. Outro modelo de Cider que eles estão vendendo aqui na arte também, olha só que modelo bonito, tá? É o solado que difere do outro, tá? Mas continua sendo Amazonas o solado. Super qualidade de Cider por R$18,00. Inclusive você encontra até na cor branca aqui pros médicos e dentistas, tá? Tem com cadarço, tem sem cadarço, com franjinha, sem franjinha. Vamos pros modelos sociais, tá? Coro Legítimo, um sapato desse aqui, solado de couro também, saindo por R$35,00. Tem outras cores pra você escolher também. E aqui embaixo tem o modelo Collet masculino, também outras cores pra você escolher, saindo por R$25,00. Essa promoção aqui na arte fica até o sábado. No sábado e domingo eles abram das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Rua João Cachoeira, número 904, Itaim. E o telefone é 829-7600. É couro legítimo com preço campeão. Pode aproveitar.